O show de bola deste sábado começa falando da seleção brasileira, que se despediu de Londres e fecha a última etapa de preparação para o Mundial na Rússia, no amistoso amanhã contra a Áustria. O técnico Tite vai contar com um quarteto bem ofensivo na partida. Pela primeira vez, Felipe Coutinho, o Willian, Neymar e Gabriel Jesus vão começar jogando. E o camisa 10 está liberado e apto para jogar, para a alegria de todos os brasileiros. A delegação deixou o CT do Tottenham ontem à tarde e à noite já desembarcou em Viana, local onde todos vão poder ver a seleção brasileira antes de dar o pontapé inicial no Mundial. E com a escalação definida, Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Casemiro, Paulinho, Felipe Coutinho, o Willian, Neymar e Gabriel Jesus. Ah, claro, a foto oficial da seleção já está garantida. Olha só. Olá, bem-vindos ao Show de Bola deste sábado. Muito boa tarde, estamos na área. Olha, começamos o programa muito bem, já em clima de seleção brasileira, contagem regressiva para a Copa do Mundo. E aqui no estúdio, olha só, quem já está de malas prontas, vai seguir viagem em um trio para a dura para a Rússia, é claro, o meu amigo e parceiro, Marcelo Júnior. Grande Kaline, boa tarde a você. Já veio no clima. Já estou no clima de Copa do Mundo. Isso. A seleção vai brilhar com certeza na Rússia. E vamos falar hoje de Copa, da viagem e dos clubes daqui também, viu? Vocês viajam hoje, né, Marcelo? Todo mundo embarcando hoje para a Rússia. Amanhã já estaremos por lá. Semana que vem no Show de Bola, já tenho notícia para você aqui. Já falarei de lá, trazendo as curiosidades para você. Ai, que legal, gente. Trazendo muita coisa, tá? Já vi aqui, aqui é o Esquenta, da Rússia. Daqui o Marcel já, o Haroldo Costa, junto com o João Vitor Amorim. O João, inclusive, acompanhará a seleção em Sochi, a preparação toda, os treinamentos. E nós estaremos em Moscou mandando tudo que tem notícia para cá. Que bacana. Então fica sintonizado na Rádio Jornal, tá, gente? Que as informações completas da Copa do Mundo... 90.3. Olha só, mais uma pausa na Copa do Mundo, porque tem campeonato brasileiro, tem os times de Pernambuco que vão entrar em ação no final de semana, Marcelo. A Série Ainda tem duas rodadas, você tem ideia, né? São duas rodadas ainda da primeira divisão. O Esporte pega o Vasco, depois joga com o Grêmio. E tem a Série C que não vai parar durante a Copa. A bola vai rolar aí durante o Mundial. Então, para começar, vamos falar do Santinha, que tem um jogo super importante na segunda-feira contra o Salgueiro. E olha só, o técnico Roberto Fernandes está usando aí uma ousadia no setor ofensivo e vai com quatro homens de frente para encarar o Carcará. Atualmente, o Santo é o quarto colocado no grupo A da Série C com 13 pontos. Mas como a rodada começa hoje, segunda, quando os tricolores entrarem em campo no estádio Cornélio de Barros para enfrentar o Salgueiro, a situação pode ser outra. Por isso, é fundamental pontuar no Sertão. Está nas nossas mãos, depende do nosso trabalho, né? Para que a gente não só fique nessa brincadeira de entrar e sair, mas comece a ter uma sequência de resultados que nos dê uma condição de abrir uma pontuação de quem está em quinto lugar. O problema é que os corais vão enfrentar um Carcará que finalmente decolou na competição. O time do técnico Sérgio China vem de três vitórias consecutivas, sendo duas em casa. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, um jogo duro, um jogo na casa deles, né? Porque eu acho que o que vai ser mais importante vai ser o espírito de entrega, o comprometimento da equipe, um correndo pelo outro, como foi nesse último jogo. Além do Salgueiro, outro problema da equipe do técnico Roberto Fernandes são os desfalques. O próprio técnico é um deles, já que foi expulso na partida com a Juazeirense. Dentro de campo, quem também fica de fora é o lateral direito Vito, que está machucado e deve ser substituído por Mailton. Na ala esquerda, Alain Vieira, além de contundido, cumpre suspensão. No meio de campo, Valdeir foi parar no DM e Charles recebeu o terceiro cartão amarelo. Mas a equipe deve ter duas estreias. Uma delas é o volante William Aranhão, de 22 anos, que foi apresentado ontem e pode ser improvisado na lateral esquerda. Eu já tive alguns treinadores que eu decorri de alguns jogos, precisou de me colocar ali, eu ter facilidade na perna esquerda, eu caí um pouco ali na lateral esquerda e faço bem ela. Outra novidade é o atacante Leandro Costa, que veio do central e está com todo o gás para jogar. Eu vim para fazer gols, como em todos os clubes que eu vou, praticamente essa é a minha função. Eu posso jogar tanto pelos lados como por dentro também, já joguei centralizado, apesar do tamanho. Então eu fico feliz com essa chance e espero poder dar o meu melhor e ajudar o Santa nesse sucesso. Esse é o Santa Cruz, do Roberto Fernandes, uma cara nova, mais ofensivo e com o novo jogador apresentado ontem, que é o volante William Aranhão, que vem do Boa Vista do Rio de Janeiro. São as caras novas do Roberto chegando no Arruda. Tem que melhorar, né, Cali? Tem que qualificar sim, uma boa vinda do atacante do central, jogou muito bem o Leandro Costa, como o próprio Júnior Lemos, já já sabe falar do Náutico, né? O Júnior Lemos será um reforço aí para a equipe do Náutico. Mas o Roberto sabe o que está fazendo, eu acho que é aquela história, ele está trocando posição por função. Quem jogar no meio de campo, os jogadores estiverem no meio, mesmo que não sejam os volantes, mesmo que não sejam meias, vão fazer a função cada um na sua. E a gente fala um pouquinho agora do Salgueiro, que é um desafio enorme, porque o Sérgio China, desde que chegou no Salgueiro, está dando uma cara nova, está mudando, está estimulando, né? Porque o Salgueiro perdeu muitas peças importantes do ano passado, não é, Marcel? Perdeu. E esse ano não foi aquela quarta maior força, não foi o time de destaque do interior. O central tomou essa posição, retornou a posição do Salgueiro. Mas veja que na reta final do estadual, o Salgueiro melhorou. O Sérgio retomou o time novamente ao ponto que o Salgueiro passei no final com o Náutico. Saiu naquele jogo difícil, o Salgueiro até jogou bem, perdeu para o 3x2 e foi eliminado. Mas já ressurgiu, como agora. Ele começou mal a Série C, mas já voltou a brigar ali perto do G4, é um jogo perigoso. E vem de três resultados muito bons, que aí preocupa o técnico Roberto Fernandes em relação a esse confronto lá em Salgueiro, que é jogo difícil, sim, para o time tricolor. Agora, Maciel, eu essa semana pedi autorização para o Dani Moraes. Dani, vai ter um papo legal com ele e tal. A gente quer te conhecer mais, porque a gente convive com atletas, a gente vê o atleta como atleta. A gente não sabe como ele é pai, como ele é filho. É o jogador dentro de campo, né? O jogador dentro de casa, como marido, como filho. Como pai. Como pai. E o Dani tem três filhos, meninos. Tudo menino? Tudo. Dá para fazer um time com três zagueiros, né? Um 3x5x2. E a gente foi lá na casa dele bater um papo especial, invadimos toda a residência da família Moraes. Olha só. Ô Dani, como é ser pai de três meninos? O Bernardo, o Henrique e o Matheus. Ah, eu conheço a minha esposa há muito tempo, né? Nós fomos até colegas de colégio. E a gente sempre, naquelas brincadeiras, a gente sempre pensou em um nome de menina, né? A gente tinha sempre marcado isso, porque elas são em três irmãs. Gabriela, Rafaela e Daniela. E aí a gente falava, se a gente tivesse um filho, seria Manuela. E nunca pensamos em nome de menino. E conforme foi indo, né? O Bernardo nasceu. Depois, o Matheus, quando nós estávamos na Arábia Saudita, nós descobrimos que era um menino. Então, sempre naquela expectativa, né? Mas acabou que vieram os três meninos e é muito bom, né? Eu acho que essa troca que eu tenho com eles, né? Até pela... Todo mundo fala que os meninos são mais da mãe, né? Mas com a minha profissão, eu acho que aproxima muito também, né? Eles querem participar de tudo, querem olhar, querem... O próprio Henrique, que é um bebê, ele não fala ainda, mas ele olha qualquer jogo de televisão, chama papai, papai... Então, é emocionante, é uma satisfação enorme. E é um amor que só cresce. Olha, agora a Gabriela vai compor a nossa reportagem e vai falar tudo sobre você, Dani. Ele falou que é um marido tranquilo. É tranquilo, Gabriela? Ele é super tranquilo. Ele me ajuda muito, muito mesmo com as crianças, até mesmo na rotina da casa. Ele é bem prestativo. A gente quer invadir a casa de três filhos homens. Podemos? Pode. Também... É, três homens. A gente... Quatro, né? Quatro com o Dani. Então, não reparem a bagunça, mas podem entrar, sim. Não tem problema nenhum. Vamos lá com a gente, então? Esse aqui é o... Aqui é o Guadirinho. Não, na verdade, os três dormem juntos, tá? A gente acha que um faz companhia para o outro e até mesmo durante a noite. Às vezes a gente chega aqui e eles estão todos dormindo na mesma cama. Então, a gente puxa aqui uma cama embaixo e eles dormem os três juntos aqui. Muito legal, muito legal. A vista é linda. É, a gente adora morar aqui. Tem bastante estrutura para as crianças também. A gente... Na verdade, uma das coisas que a gente gosta muito aqui do Santa Cruz é a cidade, né? Recife é uma cidade que desde que a gente veio a primeira vez a gente gostou, as crianças gostaram. Então, acho que o clima também favorece e a gente aproveita muito aqui. O Gabriela, eu perguntei para o Dani se ele é vaidoso em alguma coisa. Ele falou que não. Que não é vaidoso com roupa, só com a barba, é isso? É, na verdade, sim. Ele usa de tudo. Ele não é vaidoso. Ele gosta de botar um perfuminho. Mas o resto é super tranquilo, assim. Não tem nenhuma mania. Não tem. Não. O Gabriela gosta de, né? Aquelas roupas mais apertadas, aquele cabelo, aquele boné. Não tem. Não, isso não. O Dani não tem. Ele é bem despojado. Ele gosta de usar roupas simples. Nada de muito chamativo. É bem discreto. Olha, vou confessar a vocês. São 11h20. O cheiro está maravilhoso. E ela é o braço forte da Gabriela e também do Dani Moraes. Tudo bom, Irene? Tudo bom. Tudo bom? Tudo bom. O Dani dá muito trabalho para a senhora? Não, não, não. Ele gosta de comer mais o quê? Ai, feijão, arroz. O Dani é até na comida tradicional? Tradicional. Você foi para a Coreia. Qual foi a sua experiência, Irene? Maravilhosa, linda. Foi. Quer voltar? Quero. Quer voltar? Quero voltar. Quer voltar? Quero voltar. Como é que você mais gostou de ir lá, Irene? Tudo, tudo maravilhoso. Comida? Comida, não. Não, não. Comida, não. A Coreia do Sul é um país fantástico. A própria Irene teve uma experiência. Na primeira semana, ela deixou cair a carteira dela no chão. É um país muito seguro. E aí, se não me engano, as menininhas que as crianças andam sozinhas lá, saíram correndo atrás para ela para entregar a carteira com dinheiro, com documento, com tudo assim. Olha, eu queria muito ficar com vocês aqui para conhecer o trio Parada Doura, Gabriel. É, a gente vai buscar eles agora. Mas fica por uma próxima, tá bom? Pode deixar, estão convidados. Olha, adorei. E a cozinha da casa, o Dani Moraes, cheirava aquela comida gostosa da Irene, maravilhosa. E já come as comidas da gente aqui, né? Feijão. O Dani não tem vaidade, o Dani não gosta daquelas roupas de quaterno que o jogador gosta. É super básico, sim, como a Gabriela falou. Agora, a sua sorte foi que a garotada não tava, viu? Não tava, tava na escola. Que era para dar vapor, né, Dani? Eu acho que a gente não conseguia gravar se estivessem todos lá, não, viu? Fazia um verdadeiro show de bola dentro de casa aí. Muito bom, muito bom. Na próxima, vá à tarde. Foi de manhã ou à tarde? Foi de manhã. De manhã? Vá à tarde para encontrar a garotada. Se ele falasse, Karen, fica? Eu acho que eu esticava um pouco a manteiga. Mas aí faltou o convite, né? Mas na próxima, a gente chega lá meio-dia, tá, Dani Moraes e Gabriela? Beijo grande por abrir as portas da sua casa e a gente mostrar um pouquinho da sua vida pessoal. Como é realmente o Dani Moraes dentro de casa como filho, como pai e como esposo. Agora, uma paradinha no futebol. Vamos falar agora da nossa parceira todos os sábados aqui no programa do Frei para você e sua família. Do Frei está há 16 anos no mercado com a credibilidade de todos os nordestinos. Uma bebida para acompanhar a mesa da família completa. Olha só, gente, a garrafa de 900 ml igual a essa que você encontra em todos, mas todos os seus mercados. E tem sempre, ó, bem pertinho da sua casa, não é verdade? É prática e fácil de consumir. Então, peça do Frei onde passar. Não esqueça, do Frei é uma bebida mista à base de suco de uva, maçã e morango. Além do xarope de morango. Uma dica bem especial. O ideal é beber do Frei bem gelado. Do Frei, para você e sua família. Ô, Maciel, eu quero encerrar esse bloco. Diga, Deberste. Falando deste cara aí. Bota a foto dele. Do Anselmo, gente. O Anselmo, né? O ex-volante rubro-negro. Olha, uma grande surpresa, inclusive, no campeonato brasileiro, né? No estadual, ele jogou até um bom futebol, novamente. Mas eu lembro que não veio do Inter. Assim como um reforço, todo mundo acreditava que ele se transformasse no que ele se transformou no brasileiro. O Anselmo era, no momento, ou é, né? Um dos melhores meias do campeonato brasileiro. Fazendo gols, jogando bem pelo time do esporte. Decidindo partidas como ele decidiu um jogo contra o Palmeiras fazendo dois gols. E aí, Kaline, crescem os olhos dos clubes. Isso. É, o Inter queria ganhar dinheiro. A gente lamenta do lado do esporte, né? Porque perde um atleta importante pra campanha. Mas comemora pelo lado do jogador, né? Não é mais um garoto. Tem uma proposta boa pra ganhar dinheiro. Lá, os Emirados Árabes. São um contato de dois anos. Falam que eles vão ganhar mais ou menos 800 mil reais por mês. E ainda vai ter fatia pro esporte, pro Inter, pro Joinville. É do time do Carilli, né? É. O Carilli tá levando tudo que é brasileiro de destaque aí pro clube dele. Não é bobo nem nada. É, mas é o quê, né? Tá certíssimo, Marcelo. Tem que ir mesmo. A carreira é curta. Se daqui a pouco fizer cinco jogos sem aparecer, já é ruim, já não presta. Enfim. E você falou em dinheiro e tal. O esporte também faturou uma graninha, né? Com certeza. As pertinho de um milhão de reais, 800 mil reais, me parece. Então, muito legal porque ficou uma grana pro clube. Perde um atleta. Eu sempre digo o seguinte. Vão seus anéis, ficam seus dedos. O esporte tem que qualificar, recompor. E aí entrou quem? Felipe Bastos jogando bem, fez gol. Gol. De olho no Felipe Bastos, gente. Que gol. Mostra esse gol de gol. Rapidinho, rapidinho. Olha o gol que ele fez. Olha, que golaço. Mas vamos comentar mais do esporte no próximo bloco. Vamos falar desse gol do Felipe Bastos, sim, que de antena tá ligado. Porque mais um jogador tá se mostrando aí pro cenário nacional. Hoje eu vou lavar um rápido intervalo. A gente volta já já. Falando do esporte, do Náutico e, claro, do tênis. Hoje é o dia internacional do tênis, gente. Até já. E aí O show de bola está de volta e vamos falar daqui a pouquinho do esporte clube do Recife que joga hoje contra o Vasco lá no Rio de Janeiro. Mas antes de tudo isso, olha, você que é torcedor apaixonado pode fazer parte do nosso programa e tem um espaço que é só seu aqui no show de bola. Na nossa fanpage. Tá aqui, ó, embaixo pra você. Vai lá, dá o teu palpite, teu comentário. Comenta sobre o seu time do coração. Ó, e essa interação aqui é só nossa. E, gente, cadê o Marcial Júnior? Já foi pra Rússia? Opa! Não fui ainda não, mas tô preparado, viu? É. Olha o nosso uniforme lá. Tá bonitão, hein? A equipe toda assim, você, Haroldo, o João. É, calentão, preparado pra tudo, né? Se vier um frio, mais ou menos... Eu te ajudo, eu te ajudo. Segura aqui, por favor. Isso, vamos lá. Se vier um frio, mais ou menos, a gente bota essa aqui, ó. Sim. Legal. Tá o quente, tá vendo? Bem, olha que capricharam, hein? Gostei de ver. Se vier um frio... Daquele... Menos seis, isso aqui? A noite, segura aí. Tá. A noite, tal. Deixa eu sentir o clima da Rússia aqui, ó. Viu, também. Caiu a temperatura, combinou com a sua roupa pretinha. Um pouquinho grande, tá tudo bem. A gente apertar o frio. Nossa Rádio Jornal também tá preparada. Olha aí. Muito legal, cara. Então, já vamos embarcar uniformizados. Parabenizar a empresa com todo esse esforço pra levar profissionais lá pra Rússia, né? Pra fazer essa grande cobertura. Que não é barato. Que não é barato. Com grandes parceiros. Pra que a gente possa transmitir bem. Vamos preparados, né? Como todos os profissionais. Isso. Ali o leste europeu, nessa época, também é verão. As temperaturas, vou guardar aqui. Vão estar um pouco mais altas, né? Porém, à noite pode esfriar, então vamos preparados. Gostei. O senhor da camisa? Esclete de ouro. Tá no estilo russo, né? Isso. Gostei. E atrás, tem? Todos os desenhos. Ah! Atrás. Aqui. Equipe? É imprensa em russo. Imprensa, é? Press. É. De novo, por favor. No cirílico. Imprensa. Impact. Isso. Impact. Impact. A dificuldade vai ser com esse cirílico lá, viu? Com essas palavras. É difícil. Mas olha... Já sabe o ZEU em russo? Não. Privet. 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 Privet the best. Boa tarde. Aqui no programa pra mim seria Dobrendian. Dobrendian? Dobrendian. Bom dia. Dobreutra. Dobreutra? Dobreutra. Dobreutra. Boa noite. Spakunenot. Spakunenot? Pronto. Tá aprendendo já. Tá, né? Uau. Tô treinando, tô treinando. Gostei, gente. Gostei. Olha só, agora me volta à realidade. Vamos lá. Esporte. Vamos parar do Leão? Vamos lá. Porque o esporte é vice-líder do campeonato brasileiro. Encara hoje o Vasco. O Vasco. Lá no Rio de Janeiro. Mas vai com moral. Vai com moral pelo jogo que fez no meio da semana. Pela vice-liderança que conquistou. Pelo golaço do Felipe Bastos. E claro, porque o Rafael Martins para a coletiva ontem também falou tudo para a imprensa e para o torcedor rubro-negro. Ninguém segura o esporte. Nas últimas cinco rodadas da Série A, o time não perdeu para ninguém. Foram três vitórias e dois empates. E assim, chegou aos 18 pontos. Ocupando a segunda posição no campeonato brasileiro. Estamos embalados. Estamos mantendo uma sequência de jogos bons. Como eu falo, vitórias. Então seria ótimo a gente poder manter isso. E hoje às sete da noite, a equipe volta a campo. Em São Januário, enfrenta o Vasco. E está na humilde décima terceira colocação com 12 pontos. Já fizeram um grande jogo contra o Cruzeiro. Conseguiram segurar o Cruzeiro, que também vinha em a sessão, né? Dentro do Mineirão. Uma excelente equipe. Conseguiram o empate, saíram na frente, né? No resultado. Troca de treinadores. Então, quer dizer, tudo motiva. Tudo é motivacional. Então tenho certeza que vai ser uma grande partida. Um grande jogo. Para a partida do Rio de Janeiro, o técnico Claudinho Oliveira vai escalar praticamente a mesma equipe que iniciou contra o Atlético Paranaense. A única mudança é na lateral esquerda. Sander, que cumpriu suspensão, volta no lugar de Evandro. No mais, é seguir aquela velha regra. Em time que está ganhando, não se mexe. Está sempre bem postado, bem compactado. Porque aí sim, as equipes vão ter uma grande dificuldade para nos vencer. E a gente vai continuar fazendo isso daí. Porque é o que vem dando certo. A gente não pode querer sugar as coisas que vêm de fora. Para nós aqui está bom. Óbvio que a gente pode melhorar. Mas é ter paciência porque está dando certo. O Maciel, é um esporte com moral para enfrentar o Vasco. Verdade. É um esporte, na verdade, respaldado por uma excelente campanha que o time vem fazendo. Terminou aí a décima rodada na segunda posição. Vice-líder do campeonato. Mas não pode também subir no salto, achar que está tudo resolvido. Que já ganhou, que vai ficar por ali, não. Continua o trabalho com o Vasco. O Vasco é perigoso dentro da sua casa. Veja que eles empataram com o Cruzeiro recentemente. Então é um time que oscila. O Vasco vive entre altos e baixos. Faz uma partida maravilhosa. Tem jogo que não joga bem, mas o esporte está bem. E tem que aproveitar esse bom começo aí do campeonato, com certeza. Bom momento do Felipe Baixo, do próprio Rafael Marques, que acabou de falar aí. Vamos rever aí o gol do Rafael Marques. Felipe Baixo. Felipe Baixo, desculpa. O Felipe Baixo. O gol que ele fez no meio da semana. Foi impressionante. Chamou a atenção de muita gente. E foi o comentário, foi o destaque do futebol parnambucano. Foi esse golaço que ele fez e com certeza rodou aí a rodada importante brasileirão. Do meu campo para frente. Eu fiz muito lá em Nimoeiro, lá no campo do centro de Nimoeiro. O campo era menor, mas eu fiz muito por cima do goleiro. Entendi. O goleiro adiantado comigo que tomava gol desse aí, que era banela. E ele falou que é uma característica que ele tem, mas que não está usando muito no esporte. Use, meu filho. Use muito agora, que é importante. Belíssimo gol. Olha só, gente. Uma paradinha no futebol. Vamos falar da nossa partida fiel todos os sábados. A América Forte, já sabe, né? Vai na América Hoje, está aberta até às 18 horas, porque lá sempre tem uma oferta que cabe no seu bolso. Com os melhores preços, as melhores promoções, os melhores descontos e uma equipe só te esperando. E você aí de casa que quer participar do feirão América Forte, venha ver ofertas exclusivas Forte K versão S 2018 de R$ 44.490,00 por R$ 39.990,00. Venha e confira. E você aí de casa que quer sair de Expoort Zero na Copa, Ford Expoort versão SE 2019 de R$ 77.490,00 por R$ 74.990,00. E se você pensa que acabou, você sai com a TV Smart 32 polegadas para assistir os Jogos da Copa. Vem e confira. Olha, gente. Tem sempre a América Forte bem pertinho de você, na Avenida João de Barros, no Espinheiro, em Boa Viagem e também em Piedade. Aproveita e já garanta o seu carro novo, mas não é qualquer carro. É um Ford com ofertas especiais que cabem de cima no seu bolso. Ah, não pode ir hoje não até as 18 horas? Não tem problema. Tem a semana inteira com a equipe só te esperando. Tá na América? Tá na boa. Hoje o Náutico entra em campo e recebe o Remo. Jogo que precisa vencer e somar pontos. Para esse confronto, o técnico Márcio Goiano vai ter algumas improvisações no time Alvi Rubro. Hoje à tarde, na Arena de Pernambuco, tem jogo decisivo. Mas não de equipes disputando o título, e sim a sobrevivência. É que Náutico e Remo estão respectivamente na última e penúltima colocação do Grupo A da Série C com 7 pontos. Os dois times ainda têm 10 rodadas para escapar do rebaixamento para a 4ª divisão no ano que vem. Por isso, o técnico Márcio Goiano acredita que a situação ainda não é para desespero. A equipe que está hoje na liderança, se ele achar que está classificado, ele fica fora. Porque é muito próximo. Você está em cima e se você der um vacilo, você acaba estando aqui nas últimas colocações. Então, hoje é viável o número. Nós temos aí 30 pontos a ser disputados. Nós temos a maioria de jogos aqui em Recife. E nós temos que acreditar no nosso trabalho, nós temos que acreditar na nossa capacidade. O último treino antes de enfrentar os paraenses aconteceu na Arena. A imprensa só pôde filmar o aquecimento. O time está praticamente definido. E o certo é que o lateral Thiago Costa, que não vem bem, vai ser sacado da equipe. Um excelente profissional, uma pessoa que eu não tenho o que dizer ou o que reclamar. Até porque tudo que a gente pede também tem feito. Mas chega um momento que o peso é muito grande, né? O peso é muito grande em cima só de um atleta. Eu já passei esse tipo de situação. E realmente é complicado. Por mais que você seja profissional, por mais que você queira, é muito individualizado, né? Mas é um jogador que com certeza vai nos ajudar ainda. Quem deve aparecer improvisado na ala esquerda é o volante Josa. E após dois meses se recuperando de uma lesão no joelho, está pronto para jogar. Fico feliz de já estar treinando com o grupo. Já tem umas duas semanas já que fui inserido no grupo novamente e venho treinando. E estamos aí na expectativa de voltar a jogar. Mas não depende só da gente. Tem o professor Márcio aí que comanda. Então já estou à disposição dele. Quando ele quiser e puder usar, a gente está disponível. É, o Náutico que treinou ontem pela manhã cedinho na Arena de Pernambuco de portões fechadas coletivas às oito e meia da madruga. Gente, o que é isso? Boa, para acordar os repórteres, todo mundo cedo trabalhando. É, tinha repórteres sete e cinquenta já na arena. Treinador acorda cedo, repórtero acorda cedo, todo mundo cedinho. É um desafio o Márcio Goiano tem nas mãos, né? Melhorar esse time do Náutico, com os problemas que o time tem, mergulhado ali na zona de rebaixamento, na lanterna. Mas olha, tem que lutar. Ele não estava bem o Thiago Costa, ele agora traz o Josa, tira da cabeça da área para fazer essa função do lado esquerdo. E o Jobson volta ao time, né? Acho que tem como melhorar e quem sabe sair vencedor hoje contra o Ramos. E o Ortigoso está de volta, né, o time? Vai para o jogo. É o cara do jogo. Talvez falte o Náutico, o homem que vai alimentar o Ortigoso, que está chegando, que é o Júnior Lemos. Isso. Eu acho que esse pode sim municiar bem o Ortigoso e outros atacantes para voltarem a fazer gol. Olha só, gente, e agora eu quero falar dessa parceira que está de volta ao Sol de Bola. Eu estou muito feliz, que é a Grau Técnico e o meu amigo Elielson. Boa tarde, Elielson. Boa tarde, Kaline. Boa tarde especial para você. Olha só, gente, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer ganhar salários que podem chegar até 8 mil reais com profissões que estão em alta no mercado de trabalho? Vá por mim. A solução está aqui. Grau Técnico, a melhor escola da formação técnica do Brasil. Agora, quem sabe de tudo mesmo é o meu amigo Elielson. Pois é, Kaline, só falou a verdade. Gente, com a formação técnica é mais fácil para você ingressar no mercado de trabalho ou mesmo melhorar de emprego. Ó, é mais rápido, é prático, é o melhor. Você sabia que o que as empresas mais precisam é profissionais com nível técnico? 75% das pessoas que fazem curso técnico conseguem emprego na área durante o curso. Gente, tem curso de administração, enfermagem, radiologia e informática, curso de especialização de instrumentação cirúrgica, enfermagem e trabalho, são mais de 20 opções de curso à sua escolha. Olha o VT. Seu futuro profissional depende de você. Escolha o Grau Técnico e conte com os melhores professores, laboratórios e uma estrutura completa. São mais de 20 cursos com sistema de ensino inovador. Técnico em enfermagem, radiologia, administração, informática, segurança do trabalho, eletrotécnica. Cada vez mais tem gente fazendo o Grau Técnico. Estude na maior rede privada de ensino técnico do Brasil e conquiste as melhores vagas do mercado. Pense no futuro. Faça Grau Técnico. Pense você também no futuro. Vai ficar aí esperando as coisas caírem do céu, é? Meu amigo, minha amiga, tome uma atitude agora. Fale no nosso WhatsApp 998-870-248 ou entre no nosso site. Atenção, gente, nos próximos 10 minutos tem promoção, né Elson? Pois é, Calininho, uma promoção super especial. 50% de desconto na matrícula, dois fardamentos e um desconto especial nas parcelas e todo o material didático grátis. Fale agora no nosso WhatsApp 998-870-248 ou entre agora no nosso site. Gente, é só nos próximos 10 minutos, Calininho. Ai, gente, fale agora mesmo no WhatsApp, galera. Te garanto, é mais barato do que você pensa e com qualidade, claro. Pense no futuro, faça Grau Técnico. Elielson, obrigada. Estamos juntos no próximo sábado, fechado? Estamos juntos. Show de bola. Faça aí, ó, Grau Técnico. 9 de junho é o dia internacional do tênis, ou seja, hoje. E eu fui conhecer durante a semana uma turma que respira e vive essa modalidade. Esse jogo que se originou no século XIX na Inglaterra e logo se espalhou para o mundo. É uma modalidade esportiva que ainda é vista como esporte elitizado, principalmente pelo material utilizado na prática. Para se ter uma ideia, a raquete profissional custa entre 800 e 1.200 reais. O tênis hoje, aqui no Brasil, é visto particularmente como um esporte de natureza meio que burguesa. Só que nós, professores de tênis, estamos tentando fazer uma quebra de paradigma. Dessa forma, fazendo projetos sociais, como o professor Djalma de Almeida também faz. Fazendo também treinamentos intensivos para os boleiros. E realmente é assim para fazer essa interação, entendeu? Para o tênis ficar mais popular, realmente tem que ir para as escolas. Não só com projetos sociais, mas nas escolas mesmo. Escolinha nas escolas. Já tem algumas pessoas indo para as escolas também. Mas acredito que ações como essas, né? E o maior exemplo do tênis está aqui. Sr. Rossini, 81 anos e há 10 anos pratica esta modalidade. Antes do tênis, qual outro esporte que o senhor praticava, Sr. Rossini? Quando eu era garoto, eu joguei vôleibol. Fui campeão brasileiro juvenil de vôleibol. Depois, aí, quando já não estava dando mais para o vôleibol, eu fui jogar futebol pelada. Quando não deu mais futebol, então eu fui jogar tênis. Isso já deu uns 10 anos, mais ou menos. O tênis é exatamente, me possibilita eu jogar ainda alguns anos, se eu viver mais. É, realmente a idade não é problema para quem quer praticar a modalidade. Olha o Pedro, de 18 horas. Conhece bem o esporte, uma paixão de família. Cresceu nesse ambiente. De bolinha vai, bolinha vem. Eu cresci aqui, meu pai como dono do clube, né? E isso, acho que me ajudou bastante. Principalmente, é escolher o que eu quero da minha vida, né? E as boas raquetadas do tênis também rende bons frutos. No caso do Luiz Felipe, de 18 anos, há 8 atleta. Conseguiu, através do esporte, uma bolsa de estudo nos Estados Unidos. Eu quero ir para a faculdade, eu quero que o tênis seja um transporte para eu ir para a faculdade, para me levar na faculdade com bolsa. E para quem não pratica o tênis, segue uma boa dica. O tênis é um esporte maravilhoso. Para todas as idades não tem uma idade certa para praticar tênis. Tem pessoas aqui no clube que praticam desde os 7 anos. Temos aulas para crianças, para idosos, para, enfim, tudo. Então, parabéns para todos os tênis. E olha o seu Rossini, 81 anos, colocou eu e você no bolso. Fiquei com inveja boa dele, né? É um esporte que eu pretendo um dia treinar um pouco mais, fazer. Eu gosto mais de futebol e voltei para a academia. Mas o tênis é maravilhoso. Maravilha, seu Rossini. E a quem joga, a quem treina, a quem gosta do tênis também. Rebeste. Aline. Boa sorte. Obrigado. Boa sorte para a nossa seleção. Quero deixar aqui contigo que o povo está entrando no show de bola, direto da Rússia, com informações, boletins aqui. Não só aqui, como na programação da TV Jornal, de maneira geral. Claro, no replay. Lá no nosso replay. Também dentro da Rádio Jornal, em toda a programação. Não vai faltar notícia da Rússia e da seleção aqui. Então, já sabe. De segunda, vocês têm um replay com Lorena Gomes, de 11h25 até 11h40. Pode ficar também antenado nas notícias que estão acontecendo na Rússia com toda a equipe do Scrat de Ouro. E aqui no show de bola também, aos sábados, no mesmo horário, no mesmo local, falando futebol do esporte Pernambuco. Certo, DBS? Certo, Galine. Arrebenta lá na Rússia. Vamos ao Exo Brasil. Bom final de semana, uma semana abençoada. E no próximo sábado, aqui, já em clima de Copa do Mundo, na verdade, com a nossa seleção que estreia no dia 17. Beijo grande e até o próximo sábado. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. 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 Tchau.